Vamos conferir a programação de Carnaval da TV Jornal e da TV Jornal Aterior. De sexta até terça-feira, a TV Jornal e TV Jornal Aterior, afiliada do SBT em Pernambuco, irá transmitir os principais eventos carnavalescos do Carnaval do Estado. Na noite desta sexta-feira, hoje, da 17 de fevereiro, tem a transmissão da cobertura do Carnaval de Recife, a abertura do Carnaval de Recife, às 23h15, e segue até 1h da manhã, com o Tiago Raposo no comando da cobertura. E está tendo flashes ao vivo durante a programação agora, viu, gente? No sábado, dia 18 de fevereiro, às 9h da manhã, a emissora também vai fazer uma grande cobertura do Galo da Madrugada e do Carnaval de Olinda, com Anny Barreto, Fabio Araújo, Ciro Bizer e um super time de repórteres da TV Jornal e da TV Jornal Aterior. Domingo, dia 19 de fevereiro, às 10h da manhã, tem mais transmissão do Carnaval de Recife de Olinda com toda a equipe da TV Jornal. E em seguida, às 11h30 da manhã, tem o Carnaval da Cinderela, com muita alegria, muita folia, brindes, tem gincanas também ao vivo, vai ter brindes, vai ter muita coisa boa lá, o Carnaval da Cinderela. Na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às 11h da manhã, tem o Carnaval de Recife de Olinda na tela da TV Jornal. E na terça-feira, dia 21 de fevereiro, às 22h da noite, tem a transmissão do encerramento do Carnaval do Marco Zero ao vivo, com a coragem do Raposão. Mandar um abraço para o Tiago Raposo, sou fãsaco dele, eu assisti ele desde o Ronda Geral, é? É o novo, eu estou ficando velho também já, eu sou da geração dos anos 2000, 2005, 2010, mas é o cupom em televisão desde cedo. Sou fãsaco do Raposão, tanto do Fabio Araújo, tanto da Ano Barreto, o Ciro Bezerra, o chefe também, o chefe lá, o chefe Rivanildo, muito bom, muito bom mesmo. Então é isso, a programação especial de Carnaval da TV Jornal e da TV Jornal Interior. Então vai lá, a programação completa está lá no falamaisonline.com.br, viu gente? Vai lá e acompanha toda a programação.